Vamo na ira agora, vamo na ira Vamo na ira Vamo na ira Vem calminha Vem da orgulhinha E pra nossos ouvintes Curtir Tenho doer a guerra As próprias mãos E cada sonho Aprenda os seus braços Pobre diabo É o que sou O girassol sem som O navio sem direção Apenas lembranças Do seu serão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco De sol Quase no ano inteiro E dias pra noites Noites pra mim Meu sorriso se foi Minha canção também Minha canção também E eu jurei por Deus Não morrer meu amor Continuar Continuar a viver Como eu sou o girassol Como eu sou o girassol Você é o meu sol Eu sou o girassol Você é meu sol Eu sou o girassol Você é meu sol Eu tento me enriquei Com o girassol Com o girassol E caiu sempre em seus braços Com o pobre diabo É o que sou Com o girassol Com o girassol Sem som Com o girassol Um navio sem direção Apenas lembranças do seu serão Morro de amor E ninguém me deu por aí Pensando se eu tenho na divina Sou agora o frágil sal Pobre de amor que não sabe esquecer Não sabe esquecer Como songe é sol, você é meu sol 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 Vamos lá e press Vamos lá e press Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL